Com cada história é um sonho, cada sonho é uma história, vamos sonhar, sonhar e sonhar com sonharestorias.blogspot.com E lembrem-se, todos temos direito aos sonhos. O Concurso de Pisas Aderivados com a preparação do Concurso de Pisas, todos os habitantes da Vila Morteiro tentavam ajudar. Enquanto uns enfeitavam a vila, outros preparavam e organizavam o pavilhão onde ia ser o concurso. Ao passarem perto de toda aquela confusão, os amigos Ruben, Mariana, Sofia e Diogo aproximaram-se. Ao verem o anúncio do concurso, Mariana disse Gostava de participar Eu também gostava, disse Diogo, sorrindo, a Sofia disse Então, podíamos lá ir e ver se podemos participar Gostando da ideia, o Ruben disse alegremente Vamos! Nas inscrições, Mariana perguntou então Eu e os meus amigos podemos participar Olhando para os amigos O senhor das inscrições disse Apesar de ainda serem muito novos, o concurso não diz qual é a idade necessária para participar Por isso, podem Depois de preencherem a inscrição Os amigos sentaram-se no jardim A pensar no que teriam que fazer Alguns segundos depois, o Diogo disse Bem, lembrei-me agora que nós não sabemos fazer pizzas Por isso, temos que ir arranjar a receita Na biblioteca, os amigos começaram a folhear os livros de culinária E depois de algum tempo Encontraram a receita Copiaram-na e felizes foram para a casa da Joana Lá, depois de verem quais os ingredientes necessários Foram às compras com a mãe da Joana De regresso a casa Os amigos seguiram os passos da receita E cozinharam uma bonita e deliciosa pizza No dia do concurso Os amigos chegaram ao pavilhão E viram muitos participantes dispostos a ganhar Equipados com avental e toca Os amigos foram para uma bancada E começaram por pôr as mãos à obra Enquanto Ruben e Mariana preparavam a massa da base Sofia e Diogo cortavam e preparavam os outros ingredientes Depois de barrarem a massa com a polpa de tomate Sofia começou a cortar bocados de presunto e chouriço Em forma de flores Depois, os amigos levaram a pizza ao forno E ansiosos esperaram que ficasse pronta 45 minutos depois Tiraram-na do forno E colocaram-na em cima da bancada Ao lado de alguns dos outros participantes Algum tempo depois Os júris começaram a ver e a provar as pizzas Quando chegaram à dos amigos Provaram-na E fizeram uma expressão de contentamento Depois de conversarem um bocado Os júris regressaram ao local Onde estavam os participantes E um deles disse Depois de provarmos e analisarmos cada uma das pizzas Já decidimos qual é a vencedora Outro membro do júri Virou-se e disse Analisando e preparando a preparação e a originalidade Decidimos que a vencedora é A pizza dos amigos Ruben, Mariana, Sofia e Diogo Felizes por terem vencido o concurso Os amigos agradeceram o prémio E entusiasmados Festejaram alegremente a vitória Com cada história é um sonho E cada sonho é uma história Vamos sonhar, sonhar e sonhar Com sonharhistorias.vlogspot.com E lembrem-se Todos temos direito aos sonhos Aplausos